Cida, Cida, você já terminou de varrer meu quarto? Ah, então agora você senta pra tomar seu cafezinho, tá bom? Isso aí, tá. Aí, você já tinha varrido? Você varreu meu quarto e tava limpinho, ó. Limpinho meu quarto. As crianças tem que ter jogado, né? Agora aí. Não tem criança nenhuma entrando lá. O varrinho bem varridinho. Já vi você de saindo de lá com a vassoura. Ó, sujeirada. Ah, sério? De varra as crianças vai sujando também. Crioça. Aham, sei. Aham. Crioça.